Ricardo Maurício e Gabriel Casagrande fazem história na nona etapa da Stock Car, disputada no anel externo do Autódromo de Goiânia. Disputa no anel externo do Traçado de Goiânia, a nona etapa da Stock Car Pro Séries teve pelo menos dois grandes nomes, Ricardo Maurício e Gabriel Casagrande. Ricardo foi o primeiro a vencer as duas provas de uma etapa desde a estreia deste formato em 2014 e Casagrande, piloto da nova geração, que assumiu a ponta da tabela pela primeira vez em sua carreira na categoria. Vale destacar também Tiago Camilo, que perdeu a vitória para Maurício por apenas 10 milésimos de segundos, o equivalente a apenas 50 centímetros de pista. Isso depois de terem competido durante 75 quilômetros de prova. Foi a chegada mais apertada da história da Stock Car. Ricardo Maurício cravou outro recorde, é o único piloto da temporada com 100% de aproveitamento. Com seu Chevrolet Cruze, o atual campeão cravou a pole conquistando dois pontos, venceu a corrida número 1, mais 30 pontos, e também a prova complementar, mais 24, totalizando 56 pontos. Até então, o maior pontuador vinha sendo Rubens Barrichello, com 92%, com um total de 52 pontos, isso na quarta etapa no Autódromo Velote Itá. Na primeira prova, Ricardo Maurício largou da pole e manteve um ritmo superior até o final, vencendo depois de disputas com Alan Codair, Cruze e Ricardo Zonta, Toyota Corolla, que completaram o pódio nesta ordem. Paralelamente, o líder do campeonato, Daniel Serra, e o vice, Gabriel Casagrande, travaram uma disputa particular pela ponta da tabela, mas ambos com muita dificuldade. Casagrande chegou em 14º, um resultado modesto, mas Serra ficou ainda mais atrás, terminou em 18º, o que fez a diferença entre eles, Caire de 6, para dois pontos a favor de Serra. Todos sabiam que, na segunda corrida, a dupla deveria decidir quem sairia de Goiânia na frente da classificação. E foi o que aconteceu. Enquanto Casagrande escalou do 14º lugar para o 3º, Serra levou uma batida nas primeiras voltas e abandonou uma corrida pela primeira vez na temporada. Com isso, o campeonato passou a ter, em Casagrande, um novo líder com 16 pontos de vantagem sobre Daniel Serra. Ricardo Maurício venceu a segunda prova em uma chegada no mínimo espetacular, com ele e Thiago Camilo, ultrapassando o então líder Gabriel Casagrande, já na reta de chegada. Os resultados do final de semana recolocaram Ricardo Maurício na briga direta pelo título. Com a vitória na etapa de sábado e as duas no domingo, ele subiu do 10º para o 4º lugar, passando a somar 231 pontos. Rubens Barrichello é o terceiro colocado, com 3 pontos a mais. A Stock Car Pro Series prevê para este ano mais 3 etapas, ou seja, 6 largadas com um total de 168 pontos em jogo, deixando a disputa pelo título totalmente em aberto. O próximo compromisso será no dia 24 de outubro, no Velote Itá, valendo pela décima etapa.